Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos uma mega dica do meu top 5 das minhas bases preferidas. Portanto, se vocês querem ver quais são as melhores bases desta vida, continuem a assistir. Vou começar por aquela base que, na minha opinião, é a melhor base em termos de relação qualidade-preço. Portanto, se vocês não têm esta base e se têm a pele mista ou oleosa, vocês estão a perder uma das melhores bases de sempre, que é Maybelline Fit Me, Matte & Poreless. Eu tenho a pele mista e adoro esta base. Se por acaso vocês compraram esta base e têm pele seca e não conseguem utilizar, o que eu aconselho a vocês fazerem é misturem esta base ou com óleo ou com sérum e vocês vão ver que vai resultar super bem. Esta base aqui, como eu tinha referido, eu adoro acabamento. É um acabamento semi-matte, não é um mate bem intenso e ela tem uma textura que acaba por agarrar super bem e fundir super bem com a pele. Portanto, vocês não se sentem que estão a utilizar muita base e, para além disso, é uma base que tem uma cobertura média a alta. Eu adoro bases que têm uma cobertura média a alta, sobretudo média, e que conseguem dar um efeito natural à pele. Numa top 5 eu incluí apenas duas bases assim mais caras e eu incluí aquelas que eu acho que valem o dinheiro. Uma delas é a Born This Way da Too Faced. Eu desta vez guardei a caixinha, esta já é a minha segunda invalagem nesta base. Eu desta vez guardei a caixinha porque eu acho a caixinha desta base o máximo. Esta é mesmo aquela base que vocês colocam e fica a parecer a vossa pele, mas é bom. E, para além disso, esta é uma base que tem um efeito, na minha opinião, mais luminoso do que propriamente a Maybelline Fit Me. Por isso é que eu também muitas vezes gosto de misturar esta base com um iluminador ou com um sérum iluminador ou com um óleo porque eu gosto daquele efeito do género pele perfeita, cobertura média alta, mas assim um efeito luminoso e natural que pareça à minha pele, quando na verdade não é, mas vocês percebem. Esta base aqui é oil free, portanto, ela também é perfeita para peles oleosas amnistas, tal como a Maybelline Fit Me e tal como a maioria das bases que eu trago aqui para vocês hoje, porque é esse o meu tipo de pele. Contudo, eu acho que esta é uma base que mais facilmente se adapta a uma pele seca do que propriamente a Maybelline Fit Me. Qualquer uma destas bases, e isto é um truque que eu uso muitas vezes, quando vocês têm a pele mais seca, principalmente na altura do inverno, pelo menos comigo é isso que acontece, eu às vezes até começo a escamar um bocadinho do nariz, principalmente se estou constipada e assim, e nessas alturas eu pego nas minhas bases e coloco sempre um pouco de sérum, um pouco de óleo e ajuda a tornar a base assim mais hidratante. Esta é aquela base que vale mesmo a pena investir se vocês querem ter aquele efeito de pele de boneca, linda, uniforme, maravilhosa, sem qualquer tipo de imperfeição, sem borbulhas, sem manchas, sem nada, e um acabamento luminoso e um efeito leve na pele. A próxima base que eu tenho aqui para vos falar é a Super Stay 24 horas Full Coverage da Maybelline. Esta, ao contrário das outras bases que eu vos mostrei, da Born This Way da Too Faced e da Maybelline Fit Me, ela é uma base que não dá um efeito tão natural à pele. Ela não é uma base super matte, até porque eu não gosto muito de base super matte, e vocês vão perceber isso, e acho que já perceberam, entretanto. Esta é uma base que eu gosto mais de utilizar para vídeos e para fotos, porque eu noto que realmente deixa a pele super, mas super uniforme, sem qualquer tipo de imperfeições. E ela, ao contrário também, eu diria, da Fit Me e da Too Faced, esta é uma base que mesmo vocês não matificando o rosto, ela dura imenso tempo na pele. Eu acho que isso é um dos pontos que, como o próprio nome indica, é muito diferenciador. A próxima base, não é bem uma base, é um BB Cream, mas que é um BB Cream para esta base. Eu não me vou alongar muito sobre este BB Cream base. Eu nem sei como é que é de chamar, honestamente. É que eu já partilhei com vocês no blog que isto é um BB Cream que não parece um BB Cream, parece uma base. E é realmente o produto que eu, até hoje, mais gostei de utilizar para o dia-a-dia, porque é precisamente este o tipo de base e BB Cream que eu gosto de utilizar no dia-a-dia. Eu já falei muito sobre ele e sobre a história que está por trás deste BB Cream. E como é que eu comprei um BB Cream se eu não gosto de um BB Cream? Portanto, eu vou deixar o link lá em baixo para vocês lerem. Mas, de uma forma resumida, ele dá um efeito muito natural à pele. Não tem uma cobertura média-alta, muito pelo contrário, tem uma cobertura leve a média. Contudo, cobre aquilo que eu quero que cubra para o dia-a-dia. Portanto, para o meu dia-a-dia, eu não gosto de utilizar uma base com uma cobertura muito alta. Eu também deixei no post do blog o efeito que este BB Cream base dá. Portanto, vocês lá conseguem ver as fotos do antes e do depois e perceber exatamente como é que ele ou ela fica na pele. A sério, isto é tão confuso. E ele tem a grande vantagem e é outro dos pontos que faz com que eu gosto tanto dele para o dia-a-dia que é, ele tem uma proteção solar de 30 que já é uma proteção bem elevada para uma base ou um BB Cream porque a maior parte dos produtos de rosto que tem uma proteção solar é mais baixinha do que propriamente 30. E, por último, eu tenho esta base 3 em 1 da L'Oreal que ela é Accord Parfait Genius 4 em 1. Portanto, ela é primer, é base, é corretor de olheiras e é pó. Eu pessoalmente gosto sempre de matificar o rosto quando utilizo esta base e como vocês podem ver que ela está praticamente gasta eu amo esta base. Esta base é aquela base para quando vocês acordam num dia não em que aparecem 30 mil borbulhas em que vocês estão com umas olheiras de caixão à cova vocês vão precisar desta base porque esta base realmente tem uma cobertura super alta e, tal como diz, eu concordo. Eu acho que, não digo que seja 4 em 1 porque eu gosto de utilizar pó sempre a seguir mas é pelo menos um 3 em 1 não deixa um acabamento natural e era impossível deixar com uma cobertura tão alta mas, realmente, ela desaparece com tudo o que são borbulhas com tudo o que é olheiras e vocês ficam a parecer lindas e maravilhosas e que dormiram 30 mil horas super bem, que está tudo bem. Lá está, é uma base que eu não recomendo para vocês ou para mim quando eu quero um efeito natural porque não é isso que vai dar mas é sem dúvida uma ótima base. E eu vou dar como dica um plus one de uma base que eu, infelizmente, não tenho aqui porque não voltei a comprar que é a Liquid Skin Second Skin da Kiko eu vou deixar aqui uma fotografia para vocês verem eu já partilhei num dos meus últimos vídeos de produtos terminados que eu acabei essa base e eu amo de paixão essa base é uma base que deixa uma cobertura super natural ou seja, uma cobertura leve a média e que, tal como o próprio nome indica, parece uma sunga pele é uma base, na minha opinião, para o dia a dia quando vocês acordam num dia assim não têm muitas verbulhas, não têm muitas olheiras mas querem uniformizar o vosso tom de pele querem que a vossa pele natural transpareça através da base e eu gosto de utilizar essa base quando quero apenas melhorar o aspecto da minha própria pele e estas são as minhas bases preferidas eu acho que como deu para perceber eu gosto de utilizar diferentes bases e diferentes tipos de cobertura e acabamento para ocasiões diferentes e foi isso que eu tentei um bocado partilhar com vocês eu espero muito que tenham gostado e que tenha sido útil alguma questão que queiram ver esclarecida por favor deixem-me lá em baixo nos comentários que eu terei todo o gosto em responder deixem-me também se vocês tiverem alguma sugestão de uma base que vocês considerem que eu iria gostar porque eu estou sempre à procura de novas bases e novos produtos de pele para testar portanto eu gostava muito de saber quais as vossas dicas para mim e vocês já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto subscrevam o canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades se vocês não me seguem no Instagram passem por lá e vou deixar aqui o meu nome de utilizador para que vocês possam também seguir-me por lá e saber também das novidades em primeira mão e portanto é tudo para o vídeo de hoje um grande beijinho tchau 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 Tchau